está procurando aquele e-mail importante, algo que você estava esperando que chegasse no seu e-mail, mas não encontrou, você já abriu a sua caixa de e-mail, a caixa de entrada, já procurou e ele não está lá. E a outra pessoa que te enviou, te falou assim, eu já te enviei, e você não encontra esse e-mail? E aí, como fazer para encontrar? Onde será que esse e-mail está? Olha, eu vou mostrar aqui algumas opções que você tem para encontrar esse e-mail. Eu vou mostrar aqui agora primeiro do Hotmail e depois do Gmail para você entender, saber procurar onde esse e-mail vai estar. Olha só, eu estou aqui na tela da página da caixa de entrada do meu Hotmail e aqui na caixa de entrada, normalmente, ele tem dois pontos para você observar. a aba de destaques e a aba de outros. Então, aqui já é um local, já são dois locais, perdão, onde você pode procurar. Você pode procurar na aba de destaques, que é o que está marcado. Se você rolar aqui um pouquinho para baixo, ele vai te mostrar aqui os e-mails que estão na aba de destaque e o outro é na aba de outros. Se você apertar, apertei, ele também vai me mostrar aqui alguns e-mails. Mas, por exemplo, o e-mail em questão que eu estou procurando, ele não está aqui, nem na aba de destaques e nem na aba de outros. E aí, para onde pode ter ido? Um outro local que você pode procurar também é na caixa de lixo eletrônico aqui, na pasta lixo eletrônico. Só você apertar, apertei, e aqui está o e-mail que eu estava procurando. É realmente esse daqui. É um teste que eu mandei aqui só para gravar a aula, para vocês verem, referente à primeira aula da semana Descomplicando o Computador. Está aqui, se eu apertar nele, eu posso abrir, normalmente, apertar, e ele vai me mostrar aqui o conteúdo desse e-mail. Aí, o que é importante, tá? Deixa eu voltar aqui para o lixo eletrônico, para a pasta aqui. É só apertar novamente. O que é importante você fazer? Se é um e-mail que você conhece, o remetente, se você conhece de quem você recebeu, de quem te enviou, é importante que você abra, abrir. Eu posso ver o conteúdo que aqui está. E aí, eu venho aqui e indico, não é lixo eletrônico. Só vim aqui em indicar. Porque aí, da próxima vez que você receber um e-mail dessa pessoa, desse contato, ele já vai cair na sua caixa de entrada. Então, eu vou apertar, apertei, ele vai me perguntar, e você vai apertar em OK. Está vendo? Só apertar em OK. Pronto. E agora, eu vou continuar recebendo o e-mail dessa pessoa, só que vai para a caixa de entrada, ao invés do lixo eletrônico. Tá bom? E para você que tem e-mail do Gmail, eu vou abrir aqui em cima o meu Gmail. Está aqui. Eu estou também querendo abrir o e-mail aqui na aba do Gmail, na caixa de entrada do Gmail. E aqui você tem mais opções. Enquanto no Hotmail você tinha a aba de, vamos lá, rever que eu esqueci, de destaques e de outros, aqui na caixa de entrada, perdão, você tem, né, do Gmail, principal, promoções e social. Então, você pode navegar entre esses três, ó. Na aba de principal, na aba de promoções e na aba de social. Está vendo? Qual que é a diferença entre eles? Social, normalmente, é mais voltado para as redes sociais. Mais, promoções, é mais divulgação, promoção, lojas que te mandam. E principal, é onde a caixa de e-mail entende que pode ser um e-mail importante para você. Ok? Então, essa é a diferença entre os três. Então, você pode procurar entre os três. Como você também pode verificar na caixa de spam. E para entrar na caixa de spam do Gmail, você vai apertar aqui no botãozinho de mais, ó, mais, e aqui você vai apertar em spam. Ó, vou apertar, ó, apertei. E aqui está, ó, o e-mail que eu mandei como teste. Está vendo? Está com o nome teste. O que eu mandei aqui para a gente verificar, né, o e-mail, para mostrar nessa aula as opções que você tem, as caixas, os locais onde você pode procurar. Então, eu vou apertar no e-mail, ó, apertei. Ele vai abrir o e-mail aqui. E você pode verificar o que tem no e-mail aqui. Como eu falei, se é um remetente, uma pessoa, um contato importante que você precisa receber as mensagens dessa pessoa, se caiu na caixa de spam, eu recomendo que você venha aqui, ó, e aperte em não é spam. Porque aí ele vai passar a enviar e-mail, né, as mensagens dessas pessoas, né, desse contato que você indicou aqui, que você abriu, para a caixa de entrada. Então, o e-mail, ele volta para cá, ó, está vendo? Ele vem para a caixa de principal, porque você indicou que é um e-mail de confiança, é um contato de confiança, e assim você vai passar a receber os e-mails normalmente. Tá bom? Então, essas são as opções que você tem de procurar, né, um e-mail importante, aquela mensagem importante que você estava esperando no seu e-mail, ok? E olha, se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, quer aprender mais sobre o seu computador, sobre o seu notebook, deixar aquele medo de lado, passar a utilizar o seu computador com mais confiança, eu recomendo que você assista agora as aulas da semana Descomplicando o Computador, tá bom? O link, ó, está bem aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Não perca, tá? Porque nessas aulas eu vou realmente te mostrar o que você precisa fazer para conhecer melhor o seu computador, para entender como é que ele funciona, e assim saber exatamente o que você quer fazer, como você quer fazer as coisas do seu dia a dia, ok?